Oi, gente! Vamos recolher a boiada ali. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Às vezes a gente usa algumas palavras e tal, porque as pessoas dizem, nossa, é por respeito, respeito. Então vamos a uma delas. Vossa Excelência. Vossa Excelência, Dias Toffoli. Vossa Excelência, Rosa Weber. Vossa Excelência, Gilmar Mendes. Meu Deus, chegou a me dar ânsia de vômito agora. Vossa Excelência. Vossa Excelência, essas merda do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é Vossa Excelência. Isso aí são bandidos, são vendidos. É gente fraca, é gente pobre de tudo, porque se vendem por qualquer coisa. Ferram com a vida de um país. Ferram com o futuro de um país. E ainda tem que chamar de Vossa Excelência, Vossa Excelência Escambau. Bando de ladrão sem vergonha. Vossa Excelência somos nós aqui, agricultores. Nós sim somos Vossa Excelência. Nós somos Vossa Excelência, porque a gente acorda todo dia, de domingo a domingo. A gente está aí para produzir alimento para esse país. Fazendo num dia, para comer no outro. Para durante anos, a gente não tem incentivo nenhum. A gente se esticoteado e a gente vê maledetos, imundice, Anitta e companhia falando merda, asneira, que não tem nem noção das coisas. Eles não têm a mínima noção, gente, do que é uma grama, do que é isso daqui. Eles não sabem, eles querem falar do leite, eles querem falar da merda do boi, eles querem falar. Não é possível, gente. Não é possível. Vossa Excelência são os policiais que estão aí para proteger o cidadão de bem e morrem por causa de vagabundo, bandido, protegidos por esses ali do STF. Por Gilmar Mendes e companhia. Pelas Vossas Excelências. Vossa Excelência são aqueles professores que vão para a escola ensinar o ABC, a tabuada, ensinar o português, a matemática. Olha, esses professores são Vossa Excelência, tá? Vossa Excelência é quem vai à rua dos porcos relaxados que defendem esses montes de bosta aí. Que jogam lixo no chão, não sabem nem jogar o chino na lixeira, sabe? Vossa Excelência somos nós, povo que acorda todo dia de manhã cedo e vai trabalhar. Faz num dia para ter no outro. E mesmo assim, aguenta, aguenta a paulada, aguenta a paulada quieto. Será que a gente vai aguentar? Será mesmo, gente? Ó, o gigante acordou e vai ser de assim para pior. E vai ser de assim para pior. Eu sempre lembro vocês, eu como agricultora, sempre lembro vocês. O ano passado vocês viram o que os caminhoneiros fizeram. Vocês viram a força de uma classe trabalhadora nesse país. Vocês viram. Então o povo está começando a acordar, o povo está começando a se mexer e a gente não pode parar. A gente não pode desistir. A gente não pode deixar esses imundices, esses sujeiras, esses carrunchos que estão aí para beneficiar meia dúzia de ladrão sem vergonha. Ladrão sem vergonha. Sim. Agora está fora da cadeia, mas não deixa de ser ladrão condenado sem vergonha. Só lamento, tá? Nós estamos aqui, ó. Livre, lebre e solte. Podemos sair na rua sem o risco de levar ovada, sem o risco de levar tomatada. E eles? E aqueles santos inocentes? Deus sabe o que faz, gente. Às vezes a gente tem que ter sempre uma aprovação, a gente tem que passar por um perrengue, a gente tem que sofrer um pouquinho. A gente sofreu, a gente passou por um perrengue até pouco tempo atrás, mas o povo acordou. O povo está vendo as coisas, tá? Graças às redes sociais. Só que de nada adianta, gente, um puxar para frente e dez puxar para trás. A gente tem que se unir mais do que nunca, a gente tem que se unir. E esse STF, vossas excelências, vão para a puta que eu pariu vocês, seus desgraçados. Nós é que somos vossa excelência. E é nós que merecemos respeito. Vocês são um bando de vagabundo, ladrão sem vergonha. Que tem que cuidar para não pisar em cima seus inundícias. Que tem que cuidar para não pisar em cima seus inundícias.